...da Federação Brasileira de Veículos Antigos, a gente chama aqui para receber o troféu da mão do nosso vice-presidente Cláudio Jorge, o troféu Nova República, veículos fabricados de 1983 até 1989, é um veículo da marca Fiat modelo 147, que todo mundo conhece, datado de 1986, pertencente ao nosso amigo Fábio Freitas. Parabéns! E que bom que ele vem com a esposa!